Já entendi, você não é e não pretende ser um trompetista profissional, mas você quer a sua bem, mesmo com poucos minutos diários disponíveis ao trompete. Assista esse vídeo para saber sobre exercícios que vão melhorar a coordenação do seu ar e sua embocadura. Eu não perderia mais esse conteúdo exclusivo do trompete com dissenha. Confira! Meu nome é Fernando Dissenha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você em sua música. Na primeira parte da aula do Mauro, você viu o entusiasmo dele em participar das atividades aqui no canal. Você deve lembrar também que, com tantas atividades na fanfarra que dirige, sobra pouco tempo ao Mauro para a prática diária no trompete. Imagino que isso seja muito comum a uma parcela grande de inscritos no canal. Nesse vídeo, eu vou falar de exercícios básicos para melhorar o seu controle de ar e a coordenação essencial para diminuir as quebras de embocadura. Está na hora de assistirmos ao primeiro trecho da aula do Mauro. Vamos lá! Então, a gente estava falando sobre flexibilidade. Se eu pudesse te dar um dever de casa, eu diria para você fazer até pelo menos o número 12 ou 13 do Schlossberg. Super lento, semínimo igual a 60. Então, esses são exercícios muito básicos, mas é o que eu falei para você. A gente fica imaginando, Mauro, que os grandes trompetistas ficam tocando concertos o tempo todo. Ficam estudando coisas rápidas e super difíceis o tempo todo. Sim, eles estudam coisas rápidas e difíceis muito tempo, mas boa parte da rotina deles, do estudo deles, são coisas muito simples. Então, olha, é certo, né? É, a base, o fundamento, né? Então, fluência, notas longas, exercício de flexibilidade lento, abastecem o teu lábio de energia para tocar, que dão a coordenação que a gente precisa. Aliás, essa é uma palavra muito importante para todos nós, né? E é, por exemplo, o que acontece quando você muda de registro. Quando você tem as mudanças, a gente percebe o que a gente chama de quebras, né? A tua embocadura, ela tenta se ajustar num outro ângulo. É como você imaginasse o seguinte, o bocal está aqui, aqui estão os lábios. Cada vez que você faz isso demais, o ângulo muda e a vibração aqui é diferente nos lábios. Então, quando isso acontece, acontecem as quebras que a gente fala, né? Então, não é que a gente vai tocar e não vai mudar, não vai mover nada. A gente move, muita gente, muito boa, move bastante, mas é uma mudança que foi trabalhada ao longo de anos para que você não perceba isso, em termos de som. A vibração do lábio permanece igual e aí você não percebe que a pessoa está mudando de ângulo, porque o som é igual. Resumindo para você as coisas que eu acho que você pode trabalhar. Estudos de fluência, eu diria para você, você dá uma prioridade para isso. E depois, o Max Schlossberg, do exercício 1 até o 13. Você não precisa tocar todos, todos os dias. Escolhe uma linha de cada exercício, por exemplo, uma linha um dia, uma linha outro dia. E aqui é uma coisa extremamente importante. Pegue a sua partitura da outra vez, do Lavigne-Rose, que tipo de intervalos que tem, e busque nesses exercícios coisas semelhantes. Porque aí você vai colocar a tua técnica trabalhando para a música, que isso é o correto. A gente não deve tocar técnica por técnica só, mas sim se você vai tocar uma coisa, vamos supor que a tua peça é o Lavigne-Rose, você vai tocar isso e você tem intervalos, você vai procurar algum estudo, algum exercício que tenha esse tipo de intervalo que você faça nos teus exercícios para que, quando você pegar a música, ela soe mais fácil, né? Exato. Tente imitar as frases da música só com o ar. E daí, logo em seguida, toque no trompete e veja se tem diferença. Quase certeza que vai ter uma diferença e grande. Quando você faz isso, você conecta melhor o teu ar com a música que você está tocando. Imaginando isso, você entende a frase musical, como que é lá, como que é o ar que vai funcionar bem para essa frase musical. E aí você pode fazer a mesma coisa só com o vocal, não buzz, só soprando. E, por último, no trompete. Esses são os passos que você pode fazer para a gente melhorar a performance da tua peça que você mandou. Essa é mais ou menos a ideia que eu acho que você pode trabalhar para essa nossa próxima aula. É trabalhar esses exercícios e aí a gente tentar fazer uma aula com mais participação. Eu posso te ouvir novamente você tocando e posso te falar alguma coisa e daí essa seria a segunda aula, né? Você gostou das sugestões que fiz sobre os exercícios do Mark Schlossberg e das ideias para eliminar as quebras de moca dura? Se você, como tantos outros trompetistas, está gostando do canal e reconhece que o conteúdo do trompético de senha é importante, peço, por favor, que me ajude a continuar esse trabalho. Considere, então, fazer a sua inscrição, deixe seu like se você gostou do conteúdo e ative o sininho para sempre receber aviso de novos vídeos. Seus comentários, comentários, críticas e sugestões são importantes para que o canal seja sempre relevante, com assuntos úteis e com explicações claras e completas. Compartilhe também, se puder, esse conteúdo com trompetistas e colegas que tocam outros instrumentos de metal. Muito obrigado pelo seu apoio. E vamos seguir com a segunda parte do vídeo. Agora, o Mauro vai saber como adaptar os exercícios de métodos às suas reais necessidades, técnicas e musicais. Vamos lá, então. Perguntas? O senhor viu coisa positiva, então eu já fico feliz também por isso. Sim, sim. As perguntas eu nem teria, o senhor já me disse todas as dicas, o que realmente eu preciso, o que vai ser útil, né, que é a fluência, trabalhar dessa forma que o senhor falou, soprar a melodia só com o ar, né, no bocal, no trompete, vou fazer dessa forma. Isso. Pergunta para trabalhar o cérebro também, ó. Você vai ter que fazer dessa, dessa forma no bocal, né, e daí quando for realmente para a melodia, já o seu cérebro também já te auxiliar ali. E a última questão é você usar os exercícios para te ajudarem na música. O teu objetivo não é tocar Max Schlossberg. Você não vai chegar, reunir teus amigos no Natal, ou na Páscoa, ou no ano novo e falar assim, olha, eu queria tocar o estudo número 2 do Max Schlossberg. Curtam. Não, você quer tocar melodia. Dar melhor no corpo possível, né? É, claro, com o melhor som. Quando você tem um som melhor no instrumento, você faz, você faz a música soar evidentemente melhor. Uma atividade que você pode juntar muito bem a tua técnica com as melodias. E tá perfeito isso. Eu sei da tua agenda que deve ser bem apertada quando você tem essas competições, mas imagine o seguinte, quanto mais disciplina você colocar, Mauro, melhor você vai tocar. Se você consegue reservar 30, 40 minutos por dia com o trompete, faça isso prioridade. Se você quer fazer o trompete soar melhor, né? Pra mim, não funciona muito se eu deixar fazer um monte de atividade durante o dia e falo assim, bom, agora, às 7 horas da noite, eu vou estudar trompete. Primeiro que nem daria aqui, como eu falei, por causa do apartamento. Segundo, eu vou estar cansado. A minha cabeça já não tá mais na música. Qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é, 8 horas da manhã, eu tô sentado e vou começar a estudar trompete numa semana normal da orquestra. Se eu tô numa semana de folga, 9 horas eu começo a estudar e amanhã a minha prioridade é o trompete. Essa é a prioridade, né? Porque de manhã eu tenho mais energia, eu funciono melhor pela manhã, então é o momento que eu vou estudar, né? Claro que eu entendo, nem todo mundo é dessa forma, mas é algo pra você pensar. Será pensar, depois eu vou assistir várias vezes, é algo que daí interessa bastante a mim, os pontos que eu vou estudar, que foram falados aqui, e vou ter isso aí como rotina. Se por acaso der certo de você vir um dia pra São Paulo, aí você me dá um toque, a gente poderia fazer presencial, inclusive essa aula eu gravo como eu faço, mas é mais difícil, né? De alguma forma, eu me coloco à disposição pra estudar esse período agora. Eu tenho 51 anos, mas eu confesso pro senhor que o dia que eu recebi o e-mail falando que eu ia participar das duas aulas, eu fiquei igual uma criança, quando eu ganho um carrinho ali, eu fiquei super feliz, entendeu? Desde já agradeço demais o senhor, a paciência, o desejo que eu tenho é que Deus abençoe muito o senhor, e que seu canal prospere cada vez mais, porque pra instrumentistas, assim, não só trompetistas, trombonistas, que possam acompanhar o canal do senhor, vai ajudar a crescer muito, e principalmente eu coloco a galera que, assim como eu, é autodidata, que ele quis se virar uma vida inteira no trompete. Então, que eu for trabalhar, que eu aprendi com o senhor, depois automaticamente eu vou passar mesmo para os cornetéis. Sim, claro. Porque é super importante. Claro, 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 isso é a base. Beleza, Mauro, um abraço então e obrigado aí, tá? Um abraço, eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Além de tocar trompete pra amigos em datas festivas, o Mauro cumpre outra função importantíssima, que é educar jovens instrumentistas. Se você é professor e já utilizou algum conhecimento que obteve no canal, por favor, mande uma mensagem. Além de informar, esse canal tem por objetivo educar de maneira completa e eficiente. Dessa forma, por favor, considere seriamente se inscrever no canal. Deixe seu like se gostou desse conteúdo e ative o famoso sininho. Assim você não perde os vídeos que eu vou postar. Sua participação com sugestões e críticas é muito importante. Divulgue e compartilhe também esse conteúdo com seus colegas instrumentistas de metal. Muito obrigado por seu apoio ao trompete com dissenha. Eu tenho ainda algumas dicas legais pra você. Já conhece o Leap Pipe? É um novo equipamento que lancei e que vai te ajudar muito na sua prática diária. O link pra assistir o vídeo de lançamento e o endereço pra comprar, seu Leap Pipe, estão aqui na descrição. Também compartilho com todos que, desde julho de 2021, com muito orgulho, eu sou artista da Roriz. Trata-se de uma empresa que é importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselva. Se sua banda ou uma orquestra precisa de instrumentos de qualidade e com garantia, entre em contato com o pessoal da Roriz. O link está aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. Se você deseja comprar os livros do Schlossberg, Clark e Urban, o Trio de Ouro, eu incluí na descrição os respectivos links. Além disso, eu indico alguns equipamentos de qualidade caso queira iniciar algum projeto de gravação para redes sociais e plataformas de busca. Tanto os livros quanto os equipamentos têm a qualidade garantida pela Amazon. Mais uma aula com um grande conteúdo. Esse material deve ajudar o Mauro, mas também pode te dar novas ideias para melhorar a sua performance. Obrigado por assistir Trompete com de Senha, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.